bom dia rapaziada que segue o meu canal no youtube hoje eu vou dar início a um trabalho que eu vou fazer que eu estou com uns coelhos e vou fazer uma casinha adequada para eles e eu queria mostrar para vocês hoje aqui estou aqui no fundo do meu lote aqui é onde eu tenho minhas galinhas e meus outros animais e vou fazer aqui também a casinha dos coelhos vou mostrar para vocês aqui fica o cercado das galinhas tudo para lá aqui fica uma gaiola aqui o galinheiro que fica os ninhos aí e aqui umas outras galinhas que eu tenho aí de matriz no caso aqui nessa telinha aqui casinha separado então rapaziada eu vou dar início nesse trabalho aí vou mostrar para vocês já já aí o andamento aí o local que eu vou fazer tudo e desde já aí deixa seu joinha aí se inscreve no canal aí quem gostou quem gostou quem não gostou também comenta aí beleza então vamos para o vídeo aí vou mostrar o local para vocês aí e já já dou continuação aí beleza rapaziada falou boa tarde rapaziada aí que segue o meu canal no youtube aí é a jm peixe aí a jm peixes e cia aí é vou dar início aqui não num serviço aqui num trabalhinho aqui vou mostrar para vocês hoje aqui é é como fazer uma casinha para coelho aí adequada para não morrer seus bichinhos aí quando eles tiver os filhotinhos eles não morrerem aí beleza rapaziada então aqui é o local aqui em cima eu crio uns uns franguinho né tem uns negocinho aí para baixar tudo certinho é aqui tudo passante com grelha para não dar sujeira e só aquele lá que não que ela é os frangui mais novo até aqueles lá já estão passou da hora de tirar de lá e passar para cá então rapaziada é isso aí ó eu vou fazer aqui é vai ser chão de madeira com a rampinha tal uma caixinha é metade fechada aqui aqui e a metade com tela aqui beleza rapaziada então eu vou mostrar só tô mostrando agora por enquanto o local aí é vou fazer uma limpeza agora vou limpar tudo aqui esse local e vou começar aí vou mostrando para vocês aí passo a passo aí para vocês saberem aí fiquem ligado no vídeo aí também que eu vou mostrar aí como fazer uns coxinha aí para comedor comedores e bebedores aí de de coelho aí beleza rapaziada então ó fica aí no segue o vídeo aí passo a passo que eu vou mostrar para vocês aí beleza vou fazer a limpeza agora aí para dar início aí no na casinha aí beleza rapaziada falou até mais já já continuo então rapaziada como eu falei para vocês dando continuidade aqui vai dar mais ou menos para vocês verem aí como é que vai ficar aí ó ela vai ser aqui ó esse compartimento aqui ó que vai e aqui esse daqui vai ser fechado todo todinho e aqui também até aqui vai ser tampado esse aqui ninguém vai visualizar eles ali dentro e aqui ó vai descer uma rampinha e vai vir aqui essa parte aqui daqui aqui vai ser todo grelhado assim ó para passar toda a sujeira a urina as fés do do coelho passar tudo para baixo que eles não podem ter contato e outra coisa não pode entrar nada ó tem uma lona lá ó tem que ser bem fechadinho para não entrar rato que senão come os filhotinhos tudo tem que ser bem lacradinho bem fechadinho e aqui vai a tela ó esse quadrado aqui vai a tela e a portinha vou fazer lá naquela parede lá beleza rapaziada então eu vou vou começar fazer o suai dele aqui as tabuinha grelhada vou ter que refilar elas ali e vou depois fazer lá lá vai ser interiço lá beleza então assim que eu fazer essa parte aqui eu dou continuidade aí e vou mostrando para vocês aí passo a passo como é que vai ficar aí beleza rapaziada até mais rapaziada dando continuidade no vídeo aí ó aqui já está pronta aqui ó que nem eu falei para vocês ó forrado fora fora aqui agora vai ser tampado de tabu aqui também esse lado aqui vai ficar isolado e aqui é as gradinhas ó ali a rampinha para ele subir duas tabuinha para ajudar ele aí a subir a rampinha e aqui é onde que vai ficar aqui ele vai vai ficar a ração dele a água vai ser tudo aí ó que daí ele vai comer aqui e já vai a sujeira dele e já vai ser vai cair tudo para baixo então rapaziada é isso aí agora eu vou fechar lá depois vou ponhar a tela aqui e depois a portinha vai aqui daí beleza rapaziada então agora eu vou fechar lá e a hora que estiver pronta aí eu aviso para vocês aí eu dou continuidade no vídeo aí beleza lembrando aqui ó vocês estão vendo aqui ó é tudo madeira reutilizada e pallet velho esses cano aqui é caninho velho é se vocês quiserem fazer com ripinha também refilar as ripinha é bom também mas eu optei isso aqui para esse aqui que ele é redondo como tem esses frangos em cima aqui ali também é grelhado ele vai cair ali já cai direto para baixo aqui já não não para aqui daí ó os as fezes aqui do dos frangos aí já cai direto para baixo aí depois é só pegar com uma enxada aqui e rapar aqui põe na carriola e levar para a horta aí beleza rapaziada então já vou dar continuidade aí no vídeo aí a hora sim que eu terminar aqui já dou continuidade aí beleza até mais então rapaziada tá aí ó finalizada eu o viverinho aqui ó para casinha aí para os coelhos aí eles já estão lá dentro lá ó ver se eu consigo mostrar para vocês e aí eles já estão lá e essa branca é a fêmea e esse bitelão aqui ó é o machão aí ó é isso aí ó e os franguinho aqui tá um pouco assustado aqui porque nunca viram ele coelho coelho aí né esse aqui é um predador mas já vão se acostumar aí então rapaziada agora vou dar início aqui vou fazer os comedouro aqui vou fazer o comedouro e o bebedouro aí ó então a casinha tá finalizado a portinha aqui desse lado aqui é lembrando mais uma vez aí que vocês estão vendo aí é tudo eu uso aqui no meu canal aí é tudo materiais aí de reutilização né parte algumas madeiras que nem vocês estão vendo aqui uns caninhos que eu tinha aí a tela também eu tinha um pedaço de tela aí de uma recuperada nela deu certinho também o tamanho aí para reutilizar né e tá prontinha a casinha aí do jeito que eu queria aí agora é só vou fazer também depois da continuidade vou fazer uma caixa de madeira com um buraquinho lá para ela se esconde para ele se esconder lá atrás lá que vai ser aonde vai que onde que ela vai criar os filhotinhos dela aí que os filhotinhos vão sair só depois de grande aí beleza rapaziada então já já vou dando continuidade no vídeo aí eu vou eu vou ver aí se esse vídeo não vai ficar muito longo aí de repente eu faço outro vídeo aí dos dos comedouro e das caixinhas lá da caixinha lá beleza rapaziada beleza rapaziada então eu vou dando término aí nesse vídeo aí que vai ficar muito longo aí já já eu posto outro vídeo aí dos comedouro aí é vou fazer a princípio vou fazer um bebedouro de litro descartável e o comedouro de cano de 100 beleza rapaziada beleza rapaziada então já deixa o seu joinha aí quem não for inscrito no canal aí se inscreve aí olha as franguinha tudo assustado aí fazer assim mesmo já elas acostumam aí elas estão pensando que algum predador alguma coisa beleza rapaziada então falou até mais aí tchau tchau até o próximo vídeo aí tchau tchau